Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, estamos aqui no carro agora, porque estamos indo lá na nossa casa. E aí, ainda resolveu o negócio da rampa, gente, vocês acreditam? Ontem a máquina não terminou o serviço, né? Porque estávamos tentando decidir aí o melhor jeito da rampa, com medo de ficar e tudo mais. E aí, para a máquina não ficar lá parada, né? A gente tem que pagar horas. Ela vai hoje lá finalizar, sabe? A rampa. Eu não sei se eles já vão furar a piscina, né? Se estão com a máquina de furar a piscina. Vamos ver, porque a gente já vai furar o buraco dela de uma vez, senão vai ficar um pouco complicado, né? Para furar depois. E é isso, gente. Vamos levando aí vocês no nosso dia. Espero muito que vocês gostem, gostem de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanhem também pelo Instagram, tá bom? A gente fica bem pertinho. E é isso, agora está só eu, o Jair e o Lorenzo, né? Porque é cedinho, então aí as meninas, o canal, tomando café e tudo mais, né? E também a gente só ia vir resolver isso mesmo. Porque a gente tinha outras coisas para fazer também, né? Trabalhos para intrigar, uma loucura, gente. Mas, valeu com nós. Bom, chegamos aqui. Ali, é para você brincar? Ei, rampinha que está dando trabalho, gente. É o que é para você brincar? Aqui, os nossos projetos. Olha o Lorenzo. Pode brincar? Você tem que levantar mais a mão. Pode brincar? Está fofo agora. Nós estamos fazendo aqui, com a fita, para vocês terem ideia. Uma simulação só para vocês terem mais ideia. Aham, sim, ó. Está olhando assim com a fita, não está tão alto igual o dava. Imprensão. Apesar que ele está um pouco... É, mas nós vamos conversar ainda. Para que ele serem um rebate, talvez. Lorenzo. Quanto? É, porque é mais para subir lá, né? Que aí pode ser que pegue o fundo, né? Quer que eu pegue? Não desce aí, por ele. Por gentileza. Não desce aí. O chapéu, né, irmão? Está no carro o chapéu dele? Está. Chapéuzinho, gente, que eu pus. O solzinho. Aquele nível é esse nível. Vou agora dar uma... Não, põe o chapéu. Tem que brincar com o chapéu, tá? Só está quente. Meu Deus, eu não conheço, não, gente. O Gê pegou para dar a mão na enxada. Aí, o que é que acontece? vocês têm a opção de tirar mais 50 em todo o terreno e esse lance que vai ficar aí ou você abaixa aquele lá geral ou tira 50 em todo todo o terreno e mais 50 aqui não é isso abaixa ele lá no fundo lá não esse 50 aqui é pegar o nível com nível da sua garagem e se for baixar mais 50 vai pegar no nível do outro pega ela baixa lá pra lá não vai ter como baixar não é só aqui pra ele ver aí se você abaixar mais 50 só o nível da garagem aí vai ficar com essa rampa aí aí vai dar um degrauzinho pra casa porém a folhada não vai ter rampa não vai ter rampa não vai ter rampa não tem nada essa é a opção de te manter a altura da casa mantém e tirou só no onde a garagem abaixaria mas manter naquele esquema de qualquer forma nós temos que tirar mais a máquina tem que vir tirar mais 50 no terreno todo mesmo abaixando aqui sem pé vou baixar a garagem aí eu gosto de maria eu gosto de pegar o que está aqui para pegar o remunho da garagem para que baixar aí só mudou a rampa aí aí a gente vai ficar ali um pouquinho entendeu aí só tira 50 ali baixou quase um zero ali ó bom chegamos em casa agora vou começar aqui a preparar o almoço vai ser um almoço improvisado gente super improvisado que a gente vai esquentar e esquentar as coisas que a gente tem sabe que ainda tem bastante coisa ainda tem frango que eu fiz aquela vez sabe aquele dia então vou esquentar tudo isso para acabar né vou fazer um refogadinho de cenoura com batata daí todos cascando aqui a batata e aí nosso sol tava muito quente hoje lá gente também tava um pouco a gente ficou até um pouco mais tarde né chegando em casa era meio dia então o sol tava muito quente nossa tava até insuportável de ficar lá de tão quente né e aí eles deram para a gente as opções né e aí tipo assim a gente eles fizeram lá né acho que eu gravei para vocês tipo a simulação mesmo real de como vai ficar né e aí a solução que a gente chegou a gente hoje é o o seguinte vamos ter que abaixar mais o terreno então ou seja né vão ter que a máquina vai ter que passar novamente lá né tá é uma coisa que a gente não queria fazer rebaixar a gente decidiu abaixar o terreno tipo todo né vai tirar mais 50 centímetros gente de terra ali ou seja vão agora a gente vai ter que tipo jogar a terra fora sabe vou preparar aqui gente ainda tem que arrumar minha cama não acredita loucura The way I do I know there's a notion between us don't go cry about it don't go cry about it you want me to take you in my Bom, a Dani foi de fazer a capa do vídeo, né, que já tá na hora do vídeo, hoje vai sair atrasada, que no caso é ontem pra vocês, né, e tô fazendo aqui uma carne, tipo, como chama aquelas carnes que faz com frango? Como é que as carnes que faz com frango? Carne de frango que faz com arroz? Galinhada? Vou tentar fazer uma meia galinhada aqui com esse resto de frango que sobrou, né, colocar aqui o frango que a gente fez outro dia, junto com esse arroz, refogado aqui, fazer meia galinhada. Pronto, agora vou colocar a água aqui, aproveitar o caldinho da carne, colocar pouco, porque senão cozinha e não seca a água, né, e vira sopa de arroz e de frango. Depois tem um restante de arroz aqui, aí a gente vai, joga e mistura tudo também. Ah, por que que essa coxa tá agarrada nesse pé, hein? Aí, agora sim. E vamos almoçar, gente, ó, fritei aqui o restinho da mandioca, o arroz cocin, refogadinho e feijão. E aqui tem o cisterinho de ontem, que tô esquentando agora. Olha, olhem a nossa invenção de moda. Né? Olha isso, gente. Quem que aguenta? Tem o uicão lá dentro. Eita! Tá um calor, gente. Só que ela tá furada, tá vendo a piscininha? E é tão pequenininha pra ele agora, né? Tava grandona. Ela tá, ela era grande, né? Era, quando a gente morava lá naquela outra casa. Aí eu coloquei o tapete assim, ó, pra ele descer aqui. Aí você desce aí e espera o pé secar, viu? Vamos arredar a piscina pra ali, gente. Porque, ó, era pra ter encostado aqui. Senão ele escorrega. Você gostou, mamã? Nossa, é muito pequenininha por aí. Ele não consegue nem esticar o pé. Nós vamos decolher a outra, amor. Essa não dá. Ele não consegue nem esticar o pé, gente. Olha isso. Deixa... A gente colocou aqui, ó, mais pra cá, tá vendo? E aí eu vou pôr uma sopa pra bater agora. A gente acabou de almoçar. E tem que lavar a roupa. Não sei se tá até ali, ó. Aproveitar que tá quente, né, filho? E aqui a Yasmin tá lavando as docinhas, né, pra gente. E também tem que limpar o fogão. Ela vai limpar. Porque ela fica lá fazendo aquelas coisas da cozinha, né? E aqui eu lavei ontem essas toalhas. Vou tirar e vou lavar o resto. Eita! Eita! Ainda põe o dedo no nariz, cara. Vocês perderam, gente. Ele ia pular dentro da água e colocou o dedo no nariz. Eita! Né, cara? Aonde? Não foi na natação, não. Como é que faz? Vai mergulhar? Como é que faz? Olha lá, gente. Olha isso, meu Deus do céu. Quem que ensinou ele essas coisas? E por aqui, olha, tudo lavadinho. Olha o fogão, gente. Tudo duplinho. Minha sobra também. Limpa aqui agora o chão. E a senhora passou pano lá fora, né? Porque eu achei que tava bem limpinho lá na varanda. A senhora passou, né? Passei a pastura, né? É, porque não? Ela dá um pó. Tava limpinho. Passei a pastura, né? O que é isso? 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 Agora eu vou colocar aqui uma tampinha de fermento, né? E eu vou bater no pulsar, tá bom, gente? Olha, hein? Fica bem fino, tá vendo? E agora eu vou pôr por cima, né? É, já deu certo. Não... Se misturou, né? Não pode misturar. Tomara que não cresça muito, hein? Agora já dá pra não crescer. Rápido, restinho. Hum, tá com cheiro maravilhoso. Daí agora a gente vai levar pro fogo. Cheirinho de canela. Cheirinho de chus. A gente nem esquentou nosso fogão, porque ele... Nossa, ele é muito... A gente queima as coisas. É, ele é muito forte, então... Já vai colocar nele frio ou esquenta um pouquinho? É, dá. Vai esquentar um minuto só, porque ele vai esquentar muito rápido. Olha... Já vou colocar lá enquanto a dança termina. Vai, mô. A gente deixou aqui poucos minutos e acho que já esquentou. E o forno da gente vai assar em 200 graus. É, acho que ela assa em 200. Vamos olhar ali direitinho. Acho que é 200. É, ninguém assa bolinho em 300, 400. É o mínimo. Foi no 190, que o nosso mínimo é 190. É, é 190. Aí, vamos ver. Acho que 25 minutos, 36 já deve estar bom. Gente, acho que vai dar certo. Torcer pra dar certo agora. Olhem, gente. Chegou a hora. Tipo assim, eu não tô entendendo. Ele tá todo soltinho, mas essa parte aqui, ó... Tá... Agora tá até bom, né? É, tá assim, meio assim também. Já saiu aqui, ó, não entendi. Vai ter que tentar tirar aqui também. A forma é pequena. Sabia. Será? Uhum. Cresceu muito. Eu acho que a forma é pequena. E aí tem que desenformar com bolo quente. É. Esse já soltou. Da lateral? Uhum. Agora esse meio aí, como é que vai fazer? Vai. Aqui é aquele negócio, né? Onde agarra e quebra no meio, igual o meu. Mas isso hoje não vai dar certo. A gente tá um calor aqui hoje, cara. Hoje tá mais calor que o normal. Será que ficou assim, molinho? Não. Não é possível, ué. Eu enfiei aqui. Não tá molinho, não. Olha lá. Sai limpinho. É agora que são elas. Passar um molhado gelado. Corre antes que agarra o creme. Nossa, que da gira. Ainda tá bem quente. Agora aperta na bolinha. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acabou a linha do celular. Acho que ele já tá solto, não tá? Não, não sente. É. Esse é o peso. Tá. Não? Então é o fundo. Ixi, cigarra ao fundo, meu filho. É igual os meus. Sai no jeito pra rechear. Vira aí, que aí ele vai cair. Esse tem que desformar quente por causa do leite condensado do fundo. Você quer ver, neném? Mamãe. Tem o Laurence que subir aqui pra ver. Vamos ver, filho. A obra de arte da sua mamãe. É agora. Ele tá preso. Tá? Vai batendo igual ela bateu no fundo. Sai? A gente faz certinho, igual as pessoas fazem. A gente não faz nada diferente. Meu Deus. Ixi, saiu. É agora. Vamos ver esse momento. Deixa eu pegar o melhor ângulo. O outro lado, não? Tão baixo? Tão baixo? Tão baixo? Tão baixo? Peraí. Com manteiga. Meu Deus. Vai, 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 vai. Ah. Não tem. É, tinha que ficar mais tempo. Vale. Você fala que não tem que ser quente, né? Mas é quente. Não, eu falo de ter ficado mais tempo, talvez, no fogo, será? Pra cozinhar o leite condensado. Não sei. Dá tempo ainda de voltar, né? Ah, dá. Só que não. Ah. Cara, eu não sei. Acho que é a mão. Tem gente que não tem a mão, né? Porque ele ainda não tá durinho, né? Mas, poxa, ficou o quê uns... Gente, ficou muito tempo. Tem muito tempo? A gente esqueceu ele aqui. Ficou mais de 40 minutos, eu acho. Ficou. Não sei quanto tempo então tem que ficar. É. Então a gente ainda é deixado mais, então. É. Ah, mas sempre assim, se tivesse queimado, nossa, tinha que ter tirado antes. Aí não fica coisa... Ah, tinha que ter deixado mais. Nossa, tá que é mais. Ah, pelo menos virou o leite. Ah, que coisa, tem quente. Tentamos decorar ele aqui, ficou um bolo decorado. Ah, fiquei chateada, né gente? Sério. É. Tudo que eu ia fazer, ela provavelmente exame a gente. Já é a terceira coisa. Certo. Ah, pelo menos deve ter ficado gostoso. Quem vai ser o corajoso que vai ser a primeira coisa? É. Ah, eu já tava fazendo isso aqui. Sério. Ficou tipo vulcão, né? É, vulcão que transbordou. Ah, na hora dá raiva. Ai gente, fiquei chateada, juro. Ah nem, nossa, credo. Faz parte? Não, faz não. Estou acostumado já. Não mesmo. Vou estender as roupas que eu não vejo ali de lado, vai esquecer. Música Gente, trouxe aqui o bolo pra gente tomar café. Eu tô rindo. Tá todo mundo rindo. Tá todo mundo rindo. Do bolo, porque a intenção não foi essa. O Jeita quer fazer uma mesa posta ainda. Você quer, filho? A mãe vai pôr no pratinho. Calma aí. A mãe vai montar aqui, uai. É, pôr aí pra você comer. Fiz aqui nossa mesinha. Vamos tomar um café aqui, porque tá quente. Ficou fofinho. Ficou. 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 Só deu ruim. Meu pedaço é seu, filho. Só deu ruim mesmo o negócio. Olha isso, gente. Ficou fofinho. Ficou fofinho. E não ficou pesado, né? Não. Ficou. Ficou fofinho. Ficou fofinho. Olha, três dólares. Ficou fofinho. A gente fez tudo certinho. O barulho é a caixa d'água. Não sei se vocês estão escutando. É. Passando aqui pra encerrar o vídeo. Já são quase meia-noite, gente. Vou finalizar ele aqui com vocês, né? Mas... Nossa, eu fiquei muito chateada com o bolo, gente. Juro. Mas o bom é que ficou gostoso, tá? Todo mundo gostou. Pelo menos dessa vez eu não precisei jogar fora, né? Deu pra comer. A metade dele já foi embora, gente. Minha família gostou e as muito eu não gostou. Ficou velho. Ó. Velho é óbvio. Ficou velho. Feio, né? Feio. Feio só. Mas... Eu acho que talvez é o tempo. Podia ter deixado mais tempo, né? Mas enfim, ficou uma delícia, gente. Quando vocês forem fazer, deixa aí tipo 40 minutos em fogo médio, sabe? Não tão baixo e nem tão alto. Médio. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra chave vai ser desastre. Cara, mais um desastre na cozinha. Gente, juro. Ó. Estamos nessa. O dia que eu fazer alguma coisa dessa... Se eu não desistir, né? Se eu desistir de fazer. Porque eu falo vou desistir. Mas aí depois eu tô inventando outra coisa pra fazer. Mas é isso. Se você achou até o final, comente que desastre. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.